Ele vai mostrar a questão do emprego, né? Só que também a gente vai ser no processo. 3, 2, 1... Nós vamos começar a nossa capa, tá? 5 anos no máximo, gente. Ninguém explica nada. Será que o interesse importa com isso? Será que é igual aquele caso dos ex-terneiros? A hora é agora! Tá aqui em mim! Sem miseria, a gente não teria conseguido. Não sei o que você fez. Olha, estamos aqui com mais um mistério. Eu fui preso por me apaixonar. Nossa, destina! Os sentimentos mais bonitos, ver acontecendo. Só que o Fernando vai ter que fazer aquele esqueminha. Ele vai depois se enfiar embaixo aqui do tripé. Nossa, não vai não, velho. Bom dia, professor. Infelizmente, não estamos passando. Beleza. Beleza. Oi? Vou botar para o nome da foto. Vou botar mais uma só. Cena 6. Silêncio no estúdio. Ação! Você tá filmando, Fica? Falei no meu nosso celular. Olá! Olá! Queena! Eu sou um challenge, você é juro. Ai, agora, eu sou... Esses Televisiones. Então é que eu não tô te vendo, não tô vendo nada Bacana Nossa, nós temos bastantes artistas aqui hoje Assim, espera Eu preciso do orçamento dos novos funcionários Ah, aqui está Corta Mas desse jeito eu vou falência Excelente no estúdio, gravando Bom dia, Larissa, tudo bem? Oi, bom dia Aqui não precisa, né? Só quando chegar lá Oi? Só quando chegar lá, tá logo pra gravar, né? E a maneira é sensível? Como você me falou? Deparando Episódio 8 Cena 2 Espera aí Que o Alain está aparecendo Oi Grava? Quase cair aqui Quem for editar já sabe, né? Que nesse make-off A gente pode deixar bem mais realífico e tal Coloca fogo de verdade Assim, dá uma explosão de verdade A gente vai queimar um pouquinho, mas tudo bem Fernando, você dá o toque pro Chiquinho, beleza? Vai Gravando Episódio 2 Vai Gravação Grava a cena Vamos lá 5 4 1 Nossa E tem que ir Travar Chiquinho Você tá respirando, Chiquinho Eu tô vendo o ar saindo das suas narizas Vamos, craquete Certo? Eu quero ver Eu quero ver Eu quero Nem Nem Cansado, filha Fico cansado Vou ficar sozinha Você tá aparecendo, Chiquinho Você tá aparecendo? Sem dar tchauzinho Deixa eu ver É, não Mais pra trás Na cabeça Aí Pronto Mas ele é melhor se ele ficar assim Tá embaixo Tá ótimo Fica embaixo do freezer Aqui, Chiquinho É aqui no forno É muito realista Podemos, podemos? Podemos Silêncio no estúdio Episódio 10 Cena 11 13 15 17 19 3 2 1 Ação 9 10 9 Ação 10 19 20 20 21 Obrigado.